Agora a gente vai ter... Ó lá, ó! Aumentou um tanto ali, ó, a gente foi pra cinto... E aí, manos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, galera. Hoje eu vou trazer aqui mais um episódio de Lumen Legacy. Na verdade é um episódio, mais um vídeo de dicas, beleza? Eu vou falar um pouquinho mais sobre o Mastery do Lumen Legacy. A gente já fez um vídeo ali, supervisionando ali, passando por cima, de como que funciona o Mastery e tudo mais. E agora, manos... Nossa, como é que meu personagem... O que que tá acontecendo? Eu acho que o Roblox tá um pouquinho bugado, pra falar a verdade. Mas enfim, bom, enquanto a gente estiver conseguindo jogar, tá de boa, né? E o que que eu quero mostrar pra vocês, cara? Eu quero dar uma dica que ajuda muito a avançar pra caramba. Principalmente no Lumen Mastery, nesses achievements aqui, né? Vocês podem ver aqui que eu já tô com 30 mil de experiência, basicamente, com o Ambit, né? Eu consegui isso aqui, basicamente, em uma live. Foi mais ou menos uma hora rapidinho ali que eu consegui 30 mil de experiência. E agora eu vou dar uma dicasinha pra vocês de como que a gente vai fazer pra conseguir 30 mil bem rapidinho, tá? Eu não devo fazer 30 mil nesse vídeo, mas eu vou mostrar o quanto a gente consegue avançar se a gente conseguir... Se a gente fizer o que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Beleza, galera? Tô, basicamente, no centro Pokémon aqui dos Lúmiens, né? Tô no lugar onde a gente carrega o HP da gente. E, manos, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é escolher uma família de Lúmiens, né? Então eu vou fazer o seguinte. Vou abrir aqui o meu Mastery e vou ver uma família onde eu não tenha feito 30 mil, né? O que a gente tem que fazer? Eu vou, basicamente, pegar... Eu acho que eu vou pegar a família do Fivine, mano. Eu não tenho certeza, mas talvez eu tenha mais dele. Ou então a do E-Volt. Eu vou tentar a do E-Volt, na real. A do E-Volt a gente já tem uma experiênciazinha, já. Mas a gente tenta fazer a do E-Volt. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher o tipo de Lúmiens que a gente vai querer. Porque eu sugiro que seja um Lúmiens que você já tenha e que você consiga fazer Rally com ele. Porque você precisa de ter pelo menos uns 5 dele, né? Pelo menos uns 4 dele, pra falar a verdade. Então o que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui no PC e a gente vai escolher... Acho que eu vou escolher o Vambet mesmo. A gente já tem um monte de Vambet, né? Eu escolhi o E-Volt porque eu achava que o E-Volt era o que a gente tinha mais. Mas vamos escolher o Vambet. Inclusive, eu acho que o Vambet vai ser melhor ainda. Porque o Vambet, a experiência dele, acho que tá zerada, velho. Vamos até ver aqui rapidinho. Ó, Vambet aqui... Não, ele não tá zerado, mas tá com um pouquinho, ó. 3.747. Então, vou colocar o Vambet aqui. E por que eu falei que pelo menos 4, cara? Porque você vai upar os seus Pokémons, os seus Lúmiens, né? Basicamente com XP Share. Ou seja, você... Isso aqui é pra quem tem o XP Share funcionando e tudo mais. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou botar 4 Pokémons aqui, 4 Lúmiens. Pode ser 5 se o seu Lúmiens principal for forte. Por exemplo, o meu mais forte, ele tá no nível 36. Até dá pra usar ele. Ahn... Eu acho que eu vou usar ele, velho. Vamos colocar ele aqui. E a gente vai colocar nesses 4 slots aqui, os Vambetzinhos também. E aí, o que que vai acontecer, manos? Além do nosso Lúmiens principal conseguir experiência, os outros também vão conseguir experiência, né? Normalmente, quando você não tem o XP Share, né? Quando você não tem a experiência que passa pros outros... Inclusive, eu esqueci o nome do XP Share no Lúmiens Legacy, mas é um nome diferente, né? Mas é o mesmo... Quem tinha o XP Share no Brick Bronze, agora passou a ter essa habilidade, né? Então, se liga. Vou mostrar aqui pra vocês. A gente tem um... A gente tá no nível 36 aqui e tudo mais. E o nosso Mastery na família do Vambet tá 3.747. Em uma batalha, vamos ver o quanto que a gente vai avançar aqui, velho. Pelo menos aqui, nessa parte aqui. Então, essa dica aqui é a forma mais fácil de você upar o seu Mastery. Pelo menos esse Mastery aqui de evoluir um tipo específico de família de Lúmiens. Principalmente dos iniciais, né? Então, o que que você... Recapitulando aqui mais uma vez, você precisa de ter um Lúmiens. Pode ser inicial ou não. E você tem que ter... Botar ele no Rally até ele fazer pelo menos mais 4 filhotes. Ou então, se ele fizer 3 filhotes. Porque assim, não tem importância do seu Pokémon principal que tiver aqui não for o da família. Se ele não for forte demais, sacou? Porque você precisa de alguém forte pra ir batendo nos inimigos. Se ele tiver mais forte pra você conseguir upar, melhor. Mas se ele não tiver tão forte, você pode usar o seu Lúmiens mais forte na frente. E a família que você quer upar no banco, beleza? E a gente tá conseguindo derrotar, galera, 3.747 de experiência, mais ou menos, né? Cada um, ó... Eu tô recebendo 198 de experiência. Isso aqui era o que ele ia receber sozinho de experiência. Só que como a gente tá com a família inteira de Vambete aqui, cada um deles tá recebendo 198. Então, se a gente arredonda pra 200, a gente tá recebendo 1.000 de experiência por batalha aqui, basicamente, né? Vamos ver... Até então, né? Vai ser mais do que 1.000, provavelmente. Então, vamos derrotar ele aqui. Provavelmente, na verdade, é 1.000 de experiência pra que ele ativemente por batalha contra 1 bicho, né? A gente já derrotou 3, então se cada um der mais ou menos, ó, 160 de experiência... É, aí eu tenho que fazer mais cálculo, aí não vai dar certo porque eu não sou bom em matemática. Mas a gente vai dar uma olhadinha agora, velho. Vamos ver, vamos ver. De 3.747 de experiência, vamos ver quanto de experiência agora a gente vai ter. Ó lá, ó. Aumentou um tanto ali, ó. A gente foi pra 5.409, velho. A gente já aumentou, tipo, quase 2.000 de experiência. Isso porque essa treinadora aqui não é a treinadora mais forte, beleza? Então, é uma dica bem maneira. Eu vou tentar batalhar contra mais um aqui. A gente tá com 5.409. Eu acho que tem um treinador que dá mais experiência do que aquela treinadora ali. Vamos tentar enfrentar esse treinador que tá mais pra cá, ó. Tem esse treinador aqui. Eu acho que ele tem uns lúmenos mais treinados aqui. Vamos falar com ele, vai. Yes. E vamos ver o que que ele vai ter, velho. Vamos ver. Kleptike, ok. Eu acho que o Kleptike, inclusive, eu não sei se ele é mais juntado. Não tenho certeza. Mas, enfim. Vamos usar um Airblade, então, aqui nele. Espero que o Airblade derrube ele. Ou, pelo menos, deixe ele com um pouquinho a vida. É, conseguimos derrotar ele. Então, por isso que é importante você ter um lúmena mais forte do que os outros. Na frente de todos. Porque, se você tem um lúmena mais forte do que os outros. Você garante a experiência para os que estão sentados. E, ó. E eles estavam no nível 1. Cada um deles estava no nível 1. A gente fez duas batalhas contra treinadores. Eles estão quase no nível 10 cada um, né. Então, é uma forma bem maneira. Tanto de você upar os seus lúmenas mais fracos, né. Quanto você conseguir esse Ativement de aumentar o seu Mastery, beleza. Vamos ver quanto, no total, a gente vai ter de experiência. E quantas batalhas a gente teria que fazer, né. Para a gente conseguir ganhando experiência dessa forma. Agora vai ter um Whispup. Whispupzinho dele. Só a gente meter um Airblade aqui agora também. Airblade. E, nice. Derrotamos ele, ó. Super efetivo também. Nível 19 ali. E agora a gente vai conseguir 204 de experiência. Quase que a gente upou ali até o nosso Nosferatu mesmo. Quase que ele foi para o 37 ali, né. E todos os Vambetzinhos que a gente tem foram para o nível 10 de fato, cara. Então, se a gente olha aqui o nosso Mastery do Vambet. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. E olha só, a gente já está com 7198. Então, manos. Basicamente, cada batalha que a gente fez, a gente avançou mais ou menos 1500 ou 2000, né. Então, se a gente fizesse 15 batalhas aqui, a gente ia conseguir 300 GMP. E será que ia ser o suficiente para a gente upar no nosso Mastery aqui, ó. A gente está no nível 16. Para a gente ir para o nível 17, a gente precisa de só 100. Então, a gente aí é basicamente upar o nosso Mastery do 16 para o 17, beleza. Então, essa é uma forma que um inscrito falou aí. Eu acho que era o Marcelo de Lima. Se não me engano, não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Então, muito obrigado aí, cara. Valeu o Zasso pelo apoio. Valeu pela dica também. Então, galera. Lembrem-se aí. O X-Fixer ajuda muito. Se vocês fazerem um ralizinho, também vai ajudar muito. E se vocês tiverem um Lumen mais forte ou então um Lumen da própria família na frente, vai ajudar bastante, beleza. A melhor forma de você conseguir é se você tiver um Lumen na frente da melhor família, da família que você quer upar, beleza. Então, basicamente é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal e divulga com seus amigos para ajudar o canal a crescer, beleza. Então é isso. Valeu e falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho